E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste de último dia na terra galera O vídeo de hoje tá espetacular, nós vamos fazer a fusão galera, não fizemos nenhuma vez aqui Nós vamos com tudo tá galera, eu vou falar fusão, vocês vão entender porquê tá galera Cara, é topzera aqui, eu espero que vocês gostem do vídeo tá galera, gostaria de agradecer muito Vocês tão apoiando demais o canal novamente, valeu, muito obrigado mesmo Galera, deixa aquele like pra fortalecer, se inscreve no canal se você não é inscrito, beleza? E vamos pro vídeo aí ó, tem atualização ali de Grinção ali ó, atualizou ali, não sei Vou até ver que atualização é essa daí tá galera, e vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá rapidão aí ó Show, cadê, cadê, eu quero ver meus cachorros galera, quero ver meus cachorros aqui Eu sei que eles tão com fome, vamos pegar umas paradas aqui galera, vamos rapidão Ah moleque, que isso hein galera, vou botar essas paradas aqui Será que isso aqui dá lá? Acho que isso aqui não dá lá não, mas vamos ver, vamos ver Vamos primeiro nos nossos cachorros lá, vamos dar comida pra eles tá galera E depois eu vou ali ó, deixei os bichinhos sem comida cara Deixei os bichinhos, não vai não tá galera, não vai não Frangão aí ó, beleza, eles tão latindo aí pro tuba, tão latindo pro tuba Tem um que tacar bolinha na, é a menina né, a menina, a fêmea, tacar bolinha na, na boca E vamos lá galera, vamos lá, vamos, serverem aqui galera ó, o vendedor aqui, eu já peguei as paradas aqui do vendedor tá galera Que a gente, saindo daqui, a gente vai pro vendedor tá galera, peguei 5 álcool, um kit de socorro e atadura tá, 5 ataduras ó galera Como é que eu tô aqui ó, beleza Show, vamos aqui nesse curandeiro aqui ó, ele tá aqui? Tá aqui, vamos ver o que ele tem pra gente aí ó galera ó Ah, 5% Encontrar peça, isso aqui, eu quero esse aqui Vamos comer aqui galera, eu vou cortar o vídeo aí quando vier a propaganda Opa, olha aí só, efeito da mistura, o dano de combate, a curta distância é aumentado de 30% Beleza, nós temos uma hora aí tá galera, vamos uma hora, vamos ver o que a gente vai fazer aqui Então, vamos jogar esse frango pra lá galera, que eu não quero essas paradas aqui não tá Não vamos gastar essas paradas aqui não A gente tem que pegar comida tá galera, ó, não temos comida nenhuma pros nossos cachorros tá galera Acabando esse vídeo aqui, a gente vai no vendedor e depois nós vamos farmar Pra conseguir as paradas aí pros nossos cachorrinhos aí tá galera A fusão, nós vamos fazer a... qual é aqui? É aqui que é a cruza? É, deixa eu ver aqui Não, não é, não é, vamos botar os dois pra cruzar aqui galera, e vamos ver hein galera Vamos ver aí ó, ó Modificar, seria isso? Opa Opa, ó, o filhote cresceu Beleza, show de bola Ah tá galera, agora eu me liguei Vamos ver ela aqui, vamos modificar ela aqui ó Hihihi, moleque Ficou danados galera, danados E agora galera, vamos colocar aqui Vamos ver aqui ó, ó Não, não é, não é aqui Pô, tubarão nunca fez galera, não viu ninguém fazendo Eu acho que é aqui galera, é aqui ó Isso, moleque Hihihi Vamos fazer a fusão dos dois aqui ó galera Vamos colocar aqui, beleza E agora, a gente utiliza a cruz Após o cruzamento você recebe um filhote Mas os pais fogem, os dois vão fugir ali tá galera Agora nós temos o Scooby e a Nikita Aí a gente herdar a característica Agora eu não sei galera Se herda do macho Ou se herda da fêmea Ou se deixa na sorte Agora que são elas tá galera Herdar a característica da fêmea Agora eu fiquei na dúvida do seguinte parada galera Será que se eu deixar na sorte O jogo escolhe o sexo E se eu marcar aqui Seria uma fêmea Essa é a parada Essa é a parada aí galera Eu vou deixar na sorte tá galera Vamos botar uma cruz aqui na sorte aqui ó Veio a Lily Oh Veio a Lily galera ó Vamos deixar a Lily aqui Ó lá, beleza Show de bola Mandaram o cão pra caixa Tá bonito Tá bonito aqui ó A Lily tá boladona galera A Lily tá boladona Opa Que que é isso aqui ó É aqui Vamos ver a Lily aí ó galera Mas Opa Cara se a gente tivesse dinheiro aqui A gente ia botar uma Uma paradinha nela aqui tá galera Ia botar uma paradinha nela aqui Pra gente gastar um dinheirinho nela Beleza ó Clica aqui Isso aqui é soltar Não vamos soltar Nós temos a Lily aqui Beleza Vamos ver se a gente consegue trocar Consegue trocar ela de quadrada aqui De boa tá Aqui tem alguma coisa pra cá galera Aqui tem alguma coisa pra cá Não tem aqui Minha câmera fica em cima tá galera Eu faço tudo no único arquivo Se colocar ela pra cá Beleza ó Não vem pra cá Só se tiver um filhote grande Tá galera Então eu acho que a gente vai ter que fazer Mais uma Pegar uns filhotes aqui E fazer mais uma Cruz aqui entre eles aqui Tá galera Então vamos fazer o seguinte Vamos ver como a gente tá aqui galera Tamo com água Cenoura Beleza Vamos invadir aqui galera O vendedor E depois nós vamos em busca de recursos Tá Pra nossa Nossas cachorrinhas ali né galera Porque Eles tão Tão com fome né galera Tão com fome né A gente tem que botar Botar comida ali no Ia falar no galinheiro galera Ia falar no galinheiro Vamos botar comida lá no canil deles lá né No pratinho deles lá Porque aqui todo mundo sabe Que tubarão Pô se amarra em animais aí Tá Em casa é cheio de gato Cachorro A porra toda galera Vocês vê aí que às vezes Tá um latido ferrado aí Os cachorro tocando terror aqui Tá galera Beleza Show de bola Olha isso O que que eu esqueci aqui cara Brincadeira não Tuba Você é campeão Eu voltei Pra Pra parada lá O Aquela paradinha lá galera Eu vou ter que voltar lá em casa lá Opa Tem aqui galera Tem aqui ó Tem aqui Tem seis aqui ó Eu vi Se eu não vi Ah Moleque Tubarão Noob pra caraca galera Ó Cinco aqui Show Beleza Pegamos o caixote aqui Vamos jogar pra cá Tá zerado ali Vamos deixando aqui Né galera Vamos deixando aqui Beleza Show de bola E vamos partir aqui galera Pra uma pedreira nível 2 Vamos lá Vamos lá Toma com a arma aqui Tá galera Vamos pegar umas paradas legal aqui Cara Vamos ter que pegar umas paradas legal aqui Eu vou na nível 1 Tá galera Vamos na pedreira aqui nível 1 Pra gente poder Ir na disciplina aqui De boa Tá galera De boa Porque Eu tô na minha base Fuleirinha Base fuleirinha galera Mas tá maneiro Já fizemos a fusão aí dos Dos cachorros Nós fizemos o cruzamento deles aí Beleza Show de bola Ó galera Aqui ó A senha do bunker aí Ó Pra quem não tem Quem fica perguntando Pro tubo Assiste os vídeos do tubo Que eu sempre tô deixando aí ó Pra vocês aí Tá galera Beleza Então já vamos pegar esse cachote aqui Galera Vamos pegar esses cachotes aqui Vamos abrindo que é top né galera Vamos abrir aqui que é top aqui Beleza Show Pega fruta né galera Pega as paradas que tem aqui Eu quero matar o zumbi todinho Vamos matar o zumbi todinho aqui Pra poder ficar na tranquilidade Tá galera Poder farmar aqui na tranquilidade aqui Show Arrancamos o cucurucu dele ali Pegamos Ó Essa é a estratégia Pra quem tá iniciando Tá galera Vem no sapatinho Show A gente tira 90 de dano Cara Estamos tirando 90 de dano Porque Será que é porque Toma baixado Agora eu tô na dúvida Tá galera Tô na dúvida Ou é porque eu peguei aqueles 30% Lá de Beleza Já era Vamos fazer uma parada aqui Eu vou achar um zumbi fraquinho aqui ó Aqui tem dois Não tem jeito Aqui tem dois Pega esse daqui ó Ceradinho Galera Ceradinho Isso aqui eu peguei no Na caixinha aqui tá Numa caixinha dessa daqui Eu peguei isso tá Esse é de 80 ó galera De 80 Pega o de 80 Beleza 45 Show Já era Que isso Boa Pegamos ele aí Show de bola Vamos abrir esse caixote aqui Galera Vamos colocar as coisas aí Dentro desse caixote aqui Pra gente poder dar aquela farmada violenta né galera Aquela farmada violenta lá Show Joga aí Joga aí Joga isso Joga isso Vamos jogando essas paradas todas aí ó galera Isso aqui eu não vou jogar não Isso aqui eu vou deixar tá galera Vou deixar isso aqui Vamos pegar Vamos comer logo essa parada aqui Vamos comer logo Show 100% aí tá galera Pega aí Vamos pegar logo esse otário aqui por trás Aqui galera Dá lá uma Cipuada nele mano Pô de 80 galera Tá vindo de 80 direto Beleza Show Pega esse aí Beleza Beleza Matamos ele Pegamos pano nele galera Tem que matar essas paradas todinhas Esse viado todinha hein galera Pra gente poder Pegar recurso lá pro nosso cachorro Tá Cara tem zumbi pra caramba aqui galera Pensei que tinha Tinha pouco Parece que eles estão protegendo um lado só aqui ó Beleza Show Já era Ó Essa carne do cachorro também Do cachorro não Do lobo né galera Vai ajudar demais aí Um Despertamos um aqui tá galera Eu queria pegar ele de vez ali sem Sem chamar a atenção dele Mas ele veio Vamos pegar logo esse aqui ó Show Sei que tem muita gente galera Que não curte ver É Gosta de ver só o começo do vídeo né Que é a notícia né galera Show Pega ele aí ó Beleza Caraca A gente tá batendo mais na gente Do que a gente vê ele galera Show E ele tá pelado galera Não tem nada de bom aqui pra gente Pega aí ó Beleza Pelo menos a gente vai precisar de picareta Tá galera Vamos comer logo essas frutinhas aqui ó Beleza 100 moleque Ih moleque Batendo a gente aí ó Show Essa peca Rapaz Tem zumbi pra caraca aqui Moleque Pega ele Porra De 80 É Aqui Deu uma Ajustada aqui no nível Tá galera Porque tava muito fácil Farmar essa Essa área aqui Que o filho deu uma mudada aqui Tá galera Tenho certeza Que o filho deu uma Dificultada aqui Tá Beleza Show Quem acompanha o canal Muito tempo Sabe que o tubarão Já limpou essa floresta aqui Só no braço Só na munheca Mulher Pega aí Show de bola Será que nós já matamos todo mundo Vamos ver esse caixote aqui galera Esse caixote aqui nós já abrimos Beleza Vamos ver se tem outro caixote aqui na meiuca Aqui né Tem outro caixote aqui ó Ih Vai ver o gordão galera O gordão na floresta É covardia né Vai pular não parceiro Vai pular não A gente tira 5 Eles tiram 6 Beleza Show Sapeca ele aí ó Ih rapá Vamos comer a frutinha Já era Caiu Vamos comer 10 frutinha aqui ó Porra Ficamos full aí Top Vamos o que ele tem pra gente aí Corda Porra Um gigante desse com corda né Ah Tem aqui ó Nós abrimos essa daqui Beleza Vamos abrir ela aqui A gente finaliza o nosso vídeo Valeu Vamos lá ó Uh moleque Esse aqui veio recheado Tá galera Veio recheado Curtir Bebe essa água aí Tá galera Galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tomo junto abração Fui